Comunidade de Suku Umaki, Posto, Viqueque e Vila, e a sexta-feira de declara Programa Alfa, a área laçoe foi arbiro. Suku Sanlul Resendua, Makaloona, declaração Programa Alfa e o município Viqueque. Declaração de Halal, tamba comunidade de Suku Umaki, cada uma e uma centenação, a fim declara Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten. O papel do Ministério da Saúde, Mako Enseja, a cooperação do Partido Jotú, a tu implementa Programa Alfa, nune a tu comunidade morre se a ambiente morre no saudável, o de hadoc anjo simorras. Nós vamos lá, e a sexta-feira, a sexta-feira de Suku Umaki, Posto, Viqueque e Vila, e a segunda-feira de declara Alfa. Alfa, a área laçoe foi arbiro. Ministério da Saúde, Nínia Papel, no responsabilidade, uma clideira, coordenação e a nacional, no nível municipal, desenvolve a estratégia manual, no facilita a orientação técnico, no ralo verificação da implementação da atividade Paxi, ou Alfa, e o Umacain-Ireira. Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, no Plano Estratégico Nacional do Setor Saúde, no saneamento e na higiene, que é a sua força, boa tarde, a sua força, boa tarde, e a sua força. O problema, o problema, o problema, compete dentro do Ministério da Saúde, e, bem, envolve entidades Tómax da saúde, que é a sua força, mais da saúde, uma componente essencial no integrante, que o assunto refere. Administrador Município, Viqueque, já estamos presidente de equipa Alfa, Grigori Henrique, o suato comunidade, não é que já é uma sentida, tem que usar no label abandona, não é belado, não é que já é um símora. A gente já está fazendo competição para sempre com o Tolo, mas, a gente tem que ver, porcentagem é uma usada, e a gente vai ter mais leu. Precisa de monitorização, o exemplo é o Há Lá Cluta. A gente vai ter uma conta para o Há Lá Cluta, e não vai ter que utilizar o Há Lá. O Há Lá Cluta é um símora, e não vai ter que utilizar o Há Lá Cluta. O Há Lá Cluta é um símora, O problema é bom. Então, o serviço não é ligado, o Há Lá Cluta é um símora, o Há Lá Cluta é um símora, onde já se comunica a direção, já se não, para o Há Lá Cluta. Fátima, é um presidente e consórcio feita, município de Viqueque, Florentino Sarmento, agradece-se para o serviço que o comunidade, não vai ter o serviço que o Há Lá Cluta é um símora, não vai ter o programa Alfa e o suco referência, e que declara o área de la sua e-feira, o Há Lá Cluta é um símora. Facilita o processo do programa Alfa de Janeiro. A minha Há Cluta é um símora, a Tularia Tó, parabéns, para senhor chefe de suco, para lianaim, para chefe da aldeia, Fatinualo, e a umaquí, na comunidade de Tomac. Também, a minha Há Cluta é um símora, que participe de comandante, a minha Há Cluta é um símora, e a 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 um símora. Básilu Carvalho, Bá RTTN.